O que tem no recipiente? É melhor nem perguntar. A melhor arma secundária do jogo, que é a SMG11. Você consegue, com o Smoke, alternar entre duas armas sensacionais, tá legal? E a grande habilidade dele de jogar fumaça tóxica é muito útil, principalmente quando você está defendendo algum lugar e você quer que o tempo passe mais rápido e que o inimigo não consiga entrar na sala. Seja para defusar a bomba, seja para entrar na área ou mesmo para roubar o refém, tá legal? Então é isso, tá? O Smoke é muito útil tanto para você ficar de roamer no mapa usando as rápidas armas dele, né? Mas também dentro do bomba e dentro da área para ficar usando a Smoke e atrapalhar os adversários o máximo de tempo possível, tá bom? Então eu trouxe aqui alguns vídeos que mostram um pouco de formas diferentes que eu gosto de jogar com o Smoke, tá? Ele tem a opção também ali de usar a espingarda e tem também uma outra arma secundária que é uma pistola, mas assim, realmente, usem essas duas que eu falei. Eu vou até deixar aí na tela o meu loadout da arma principal, tá bom? E de gadgets secundários, lembrando, isso fica muito seu critério. Eu prefiro arame farpado, eu gosto de colocar arame farpado em todos os lugares, mas você também pode usar a granada de impacto para surpreender os adversários, abrir alguns pixels e tudo mais, tá bom? Então aqui ficam algumas dicas básicas de Smoke. Um LED do outro lado, no outro prédio. Montanha aqui, ó. Hum, ele sabe, hein? Sim, em cima de você, Duda. Ah, já me pegaram aqui. Ah, vai tomar no cu, mano. Não dá, não dá. Não morre, mano. Não é possível, cara. Caralho, sangue pra caralho. Tem um 3 aqui, ó, na entrada. Mentira, mentira. 3 subindo a escada. 3 aí subindo a escada, Panetta. Montanha, Ashe e mais um. Boa. Tem um GLED, agora tá mirando na escada. Cuidado. O da montanha tá dentro, já. Grava aí, vê que eu tô aqui, velho. Ah, e Banner entrou. Banner... Boa. Mais um, mais um. GLED. Gravado aí. Nossa, não matei. Ah, eu já morro. Tá plantando lá. O desativador de bombas foi instalado com êxito. Desativador encontrado, destruam. Boa, boa. Sobe, sobe. Fala, Panetone. Sobe, Panetone. Calma, tô matando o cara aqui. Só tem esse aqui, ó. Só tem um Viver, ele tá levantando a montanha. Ele tá levantando o outro. Liga, 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 liga. Agora, tá mirando, tá mirando. Boa, agora é só a montanha. Boa, panetone. Cadê, cadê? Defusa, defusa. Aí, aí. Ganhamos. Linda, garoto. Parou, eu nunca critiquei. Isso aí. Assim que se faz. Cara, é... Mano, tu viu, Thales? Vi. Não morre, mano. Falando sobre. Ih, eu tô... Ah, não. Cara. O melhor... O melhor mapa, velho. O melhor modo pra defender, eu boto a... O bandite. Aqui é bom de... Esse ponto do mapa é estratégico de jogar de caveira, mano. De caveira, não. De valquíria. Mano, demora esse cara, hein. Não aguento isso. Não vejo graça. Lugar muito bom jogar de caveira, velho. De valquíria. Porra, mano. Sai, tá foda. Fecha aí, não, Luiz. Preciso de Biriba em algum lugar aí? Aqui, ó. Aí mesmo. Não fecha, não, Nico. Fecha, não. Os inimigos localizaram uma bomba. Isso, boa. Pensamos de perder aqui. Não, Luiz, Luiz, Luiz. Não, não, não. Para, para, para. Colocar desse lado. Como é que eu não tomei uma bomba aqui na cara? Que me prepare aqui. Não peguei ela no cara. Ah, tá entendo aí. Boa. Ai, meu Deus. Eu fiquei fora. Fiquei dentro. Hora de melhorar o abrigo. Dispositivo a postos. Vou ficar com o Bitem lá fora, hein. Quem puder fecha aqui a porta. Não, quebraram a câmera. Vou deixar. Olha o Fuse aí, ó. Salve aí, pelo menos aí. Peguei. Calma, Niko. Pode ser que ele jogue de novo o Fuse. Pera, ele botou o Fuse aonde? É onde que ele botou o Fuse? Ali. Qual janela? Marca a janela. Eu falei, gente. Eu falei. Tem que esperar. Tem que esperar o Fuse colocar os três caras antes de salvar o amigo. Porque ele vai botar de novo. Porque ele deitou. O cara viu que deitou. Ele vai jogar de novo para matar. Peguei o Fuse, eu acho. Eu acho que era o Fuse que eu peguei. Pera. Ô Bitem, tu tá vendo o nego desse lado aí? Não, tem ninguém na janela. Tô olhando a janela aqui. Onde que é isso? É um drone, drone, drone. Tentei atirar no drone. Ah, sério, mano? Fui o que abri, Panetta. Fui o que abri. Fui o que abri. Fui o que abri. Ai, caralho. Vai, vai, vai. Calma. Tá ativo aí, mano. Ponto carregadores. Colocou a entrar na janela aqui. Não, foi drone. Colocou a entrar na janela aqui do... Você é tweet atirando, velho. Sim, sim. Não, deixa ela lá. Ela não vai me ver. Tem um aqui comigo, hein. Como vocês que estão atirando? É você, Bitten. Não, veio de fora, Duda. Era eu, era eu. Ai, puta que pariu. Você foi caçar kill, né? Não, fui subir ali. Porque eu escutei o cara ali em cima, velho. Só que ele ficou escondido. Ai, que merda. Um tá lá, um tá nesse prédio aí, Bitten. Já pela parte de baixo. Boa. Outro tá lá, outro. Outro lá do prédio. Agora não sei se era esse. Tá aqui com o panetone, B. Não, tava com o panetone. Linda panetone. Puta que pariu. Pra isso eu te treinei, mano. Nossa, mas olha o lag, cara. Olha como é foda. Deixa eu ver. Realmente, você acertou uma bala na cabeça quando ele pulou a janela. Mas só pegou depois que ele tava saindo. 10 segundos restantes. Ai, cadê o outro drone? Os inimigos localizaram uma bomba. Porra, quase me acertaram já aqui. Obrigada. 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 Preciso de cobertura recarregando! Os inimigos acharam uma bomba, protejam! Preciso de cobertura recarregando! Carregadores! Parejo pronta! Preparando o C4! Foi mal! Está ali dentro ali, Hulk! Dentro da sala já aqui? É! Está atrás do armário! Preciso de cobertura recarregando! Preciso de cobertura recarregando! Retra não! Retra! Último agente aliado! Tem que subir aí comendo todo mundo! Passou para a sala à sua esquerda! Está apontando na porta da sala à sua esquerda! Direita! Perdão! Desativador de bombas habilitado! Desativador encontrado destruam! Resta um inimigo! Mais um! Boa! Mais uma! Mais uma! Mais uma! No C! O desativador de bomba foi desabilitado! Boa! Boa, porra! O desativador foi destruído! Sucesso na missão aliada! Caralho! Cadê o maluco? Não faço a menor ideia, cara! Ele acho que estava marcando lá de fora, velho! Meu Deus do céu! Não! É só tipo... É que eu nunca fui para o aeroporto, tipo, eu dirigindo antes, entendeu? Mas já! Meu Deus do céu! É bem difícil de pegar! Tá! Agora está me vendo? Agora não está mais! Boa! Olha só! Errei! E agora? O que a gente quer fazer? Tentar ajudar o coleguinha! Ai! Nossa! Tinha um cara aqui embaixo! Tentar ajudar o coleguinha! Aonde? No... No... Onde está aí? No... Ah! Ainda deu um ferimento! Tem que defender! Você sabe, né, Nico? Sim, sim! Caralho! Eu não vi que estava aberto ali! Ah! É a Ibana ali! Puta merda! Tem que defender! Ficuldade! Não, ela tá morta. Boa! Inimigos eliminados, missão bem-sucedida. Só ouvindo. Nossa, os dois juntinho. Estoura? Ai! Não! Não estourar assim, tipo... Não, tá bom. Ué. Não, é que eu queria que estourasse essa parede aqui, ó. Porque, geralmente, dá pra fazer isso. Tá, tá ótimo. Opa, tem gente aqui, ó. Nessa entrada later... Dois. Ah, tem uma doze. Dois nessa entrada lateral. Dois? Dois. Estão bem na ponta. Um tá mais em frente. Dronou. Boa, Panetta. Pegou os dois, Panetta? Peguei. O outro demorou pra ser o drone. É, acabou. Não tem mais ninguém aqui, Thales. Tem que fazer o serviço direito, né? Fiz o serviço direito. Ah, louco. É. Deixa eu vir aqui, Panetta, pra você. Ah, os caras estão vindo aqui, viu? Estou achando que os caras vão vir aqui. Não, eu não tô vendo ninguém aqui, não, cara. Mas fica comigo, Marcelão. Só pra você me dar a call e... Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Tá? Tá. Fica de olho aí, Marcelão. Ai, ai, drone de choque aqui, ó. Peguei, peguei, peguei. Grasse. Grasse, é. Avisa quando ele passar. Tá vindo aí, Marcelo. Tô vindo. Tô olhando, tô olhando aqui, gente. Eu acho que ele tá pra lá, Marcelo. Ele já quebrou esse vidro aí, não, né, ônico? Eu quebrei, eu quebrei. Deixa eu olhar aqui pra cima. Calma aí. Se tá por aqui, mais pra trás. Opa. Ah, o drone de choque pegou a câmera aqui. Deixa eu pegar esse drone. O robôzinho tá flickando aí, ônico. Oi? Pra mim, teu robôzinho tá flickando aqui. Teu drone. Não, mas o meu robôzinho tá lá em cima. Marcelo, dê a volta, tá? Vou dar a volta. Tá, tá. Pode ir que eu acho que tá tranquilo, viu? Nossa, o que que eu fiz, velho? Vou, vou contigo aqui. Ai, caralho. Ó, tem um cara aqui no meio, eu tô achando. Marcelo, olha pra baixo com o seu visor. Segurou a câmera, hein. Tava tomando dano aí, não tava não, Luiz? Ah, embaixo. Na escada do meio, Panetta. Tá. Você tava no andar de cima, não tá? Tô. Ele tava aqui, mas agora eu escrevi. Então, na escada do meio. Boa. Tô tomando, tô tomando, ai. Tô tomando drone aí, Luiz. Nico, você tá no andar do meio ou embaixo? Tô embaixo, olhando o fundo. Tá, eu vou pegar eles por cima. Ah, o Gleis, eu não sei o que eu não ajudei. O Gleis tá morto. O Gleis eu matei. Ah, não dá isso. Deixa eu ver a câmera, se eu ajude. Deixa eu ver a câmera, se eu ajude. Boa, Panetta. O cara veio pra mim, velho. Ah, se Panetta pegar mais um, é 5k. Ah, vou ficar parado. Menos, 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 menos. Pegou o Gleis? Não, acho que era a Twitch. O Gleis tá aqui em cima, Panetta. Vem vindo, vem vindo pro fundo. Tá bom, tô indo. 5k, tá vendo? 5k, tá vendo? 5k, né, rapaz? 5k, né, rapaz? Aí, vídeo de smoke já tá pronto, hein? Praticamente. Bom, galera, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha gostoso, compartilha com os seus amigos e comenta aqui embaixo pedindo o próximo operador pra eu trazer aqui no canal, beleza? Nos vemos, então, na próxima. Valeu!